Após um ano e quatro meses, a Avenida Paulista é reaberta para o lazer. Acompanhe a reportagem de Caterina Achuti. A Avenida Paulista reabriu na manhã deste domingo para pedestres. O programa Ruas Abertas estava suspenso desde março do ano passado para evitar aglomerações durante a pandemia. A assistente administrativa, Sully E. Nascimento, comemorou a reabertura. Por todo lugar que você anda, você sente a arte, você vê a arte. E é um ótimo lugar para estar com os amigos, a gente junta o pessoal que mora todo longe do estado de São Paulo e se encontra aqui. Hoje aqui é o nosso ponto de encontro, o centro cultural da nossa cidade. Pelas ruas, a iniciativa dividiu opiniões. Para o cabeleireiro Ronald Martins, ainda é cedo para aglomerações. É bom para a gente poder dar uma relaxada, mas é meio duvidoso, porque pode aglomerar e voltar a estacar zero. Já a turista Ana Júlia acredita que já era hora de reabrir. Eu esperava que fosse abrir mesmo, falando para a gente que iria abrir. Estava contando muito com isso, para poder aproveitar mais tranquila. As ruas e os comércios da região ficaram lotados. A Prefeitura de São Paulo argumenta que a reabertura é possível porque a cidade ultrapassou a marca de mais de 70% da população adulta vacinada contra a Covid-19, com pelo menos uma dose. O médico infectologista Renato Kifuri defende um retorno gradual. Essa flexibilização deve ser lenta, deve ser gradual e deve ser responsável. Evitando aglomerações, usando máscara, especialmente ao ar livre. Tudo isso vai fazer com que nós possamos, eventualmente, em situações onde o aumento de número de casos, mudanças no panorama da pandemia, possamos fazer retroagir ou não nessas medidas. Então é muito importante que essa volta seja consciente de todos nós. Inicialmente, os carros ficarão proibidos de circular no local entre 8 horas da manhã e meio-dia. Antes da pandemia, a avenida ficava aberta para o lazer das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde, aos domingos e feriados. Antes da pandemia, os carros ficaram proibidos de usar o telefone. Antes da pandemia, tudo isso vai fazer com que nós possam aberta para a gente. Ter